Bom dia turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Genoveva, passamos aí essa semana inteira juntinhos, não é? E hoje estamos aqui mais uma vez para trabalharmos um pouco mais com a matemática. Um ótimo dia também para vocês responsáveis que nos acompanham e professoras que estão aí conosco, sejam muito bem-vindos, que possamos ter uma aula produtiva e que vocês também nos ajudem aí no chat, ok? Obrigada pela participação de todos e quero apresentar aqui a professora Ana. Bem-vinda para o... Estou aqui de novo. Todos já te conhecem, não é? Que beleza, olha só. Então vamos lá. A nossa aula de hoje, hoje, como eu já disse, é de matemática. E o título da nossa aula é Qual é o número? Ah, hoje vai ter aí um montão de desafios para vocês. A nossa aula de matemática é para turminha do segundo ano e a habilidade que nós estamos trabalhando é sobre compor e decompor números naturais de três ou mais ordens com suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. Então vai seguir aí a mesma habilidade que nós trabalhamos ontem e alguns dias desta semana. Trouxe aqui novamente as nossas fichas sobrepostas, que elas indicam para nós o valor posicional dos números, onde mostra aqui as centenas, as dezenas e as unidades, ok? E nós vamos aí manuseá-las hoje um pouquinho mais. Então vamos dar sequência aí? Não esqueçam de separar o material. É importante já deixar tudo organizadinho. Um lápis, um caderno, uma borracha. E aí você precisa fazer as anotações, os registros. Anote a data de hoje, hoje é dia 10 de julho. Anote a data de hoje, coloque a disciplina que estamos trabalhando e o título da aula, para que você possa depois, ao retomar esse registro, lembrar de quando foi essa aula e aí você vai lembrando também o que nós vimos hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Qual é o número? Mas antes de nós prosseguirmos, nós vamos... Deixa eu ver se veio aqui para nós. Nós vamos lembrar de como compor e como decompor os números. Vocês se lembram, não é? Que para compor o número, nós utilizamos os algarismos. E quando nós juntamos esses números, nós estamos compondo um número. Por exemplo, uma centena, mais uma dezena, mais uma unidade. Eu utilizei esses três algarismos e compus um número. E para eu decompor, eu sei que esse valor é 100, mais 10, mais 1. E se por acaso eu tiver aqui o 111 e quiser compor um novo número, aí eu apenas acrescento ele. Por exemplo, o 111 mais o 20. Eu vou compor um novo número, que seria o 121. Ok? Tudo certo até aqui? É mais ou menos o que nós já vimos nas aulas anteriores. A composição e a decomposição dos números. Tá bom? Ontem a professora deixou um desafio para que vocês terminassem em casa. Vocês conseguiram fazer? Conseguiram? Era para saber aí quantas dezenas, quantas unidades. Então tá bom. Se houver um tempinho hábil, a gente retoma aí, tá bom? Então nós vimos que para compor o número, nós utilizamos os algarismos, como eu já mostrei. Lembrando sempre do valor posicional de cada um. Centena, dezena e unidade. Se o número 1, ele aparece aqui na ponta, ele não vale 1. Ele vale 100, porque ele está ocupando a posição da centena. Se o número 1 aparece aqui no meio, ele não vale 1, mas ele vale 10, ou seja, uma dezena, porque é nessa posição que ele está, na posição das dezenas. Já se ele aparecer aqui na posição da unidade, ele realmente vale apenas 1, combinado? Por que eu estou voltando, voltando e voltando nessas informações? Porque nós precisaremos dela para resolver agora essas situações aqui. Então, venham comigo. Qual é o número? É a aula de hoje. Vai ser um desafio. Proe, você nos ajude aí, fique bem de olho no chat, porque eles com certeza vão colocar ali e você já nos informa. Vamos ler então aqui a primeira situação. Utilizando 3 algarismos, então preste atenção, porque a gente precisa entender direitinho. Utilizando 3 algarismos, forme ou componha um número terminado em 7, com 9 centenas e 2 dezenas. E aí, eis a pergunta, qual é o número? Qual é o número? Vocês já podem colocar aí para a gente? Olha, o Cauã já respondeu. Aí apareceu o Lucas. Muito bom. Então, vamos fazer juntos aqui, vocês responderam certinho. Cauã, Lucas, o Enzo. Olha, vocês estão de parabéns. Vamos colocar aqui, para que todos possam compreender. Vamos lá então, passo a passo. Nós vamos utilizar 3 algarismos. Vamos usar aqui a posição da unidade, dezena e centena. E nós vamos começar como pede aqui, olha. Esse número é terminado em 7. Se ele é terminado em 7, o 7 vai para onde? Para a posição das unidades. Então, ele é terminado em 7. Muito bom. Ele tem 9 centenas. Olha, 9 centenas. Aqui já deixou claro para mim que eu vou colocar esse 9 na posição das centenas, ok? Então, 9 centenas. E 2 dezenas. Ficou faltando aqui a posição das dezenas. São 2 dezenas. Que número é esse? Muito bem. Vocês já haviam respondido. É o número 927. É isso aí. E agora, nós vamos decompor esse mesmo número. Como que eu decomponho os números? Lembra que a professora mostrou aqui? Separando a dezena, a centena, a unidade. Aí eu preciso fazer a soma desses números. Olha só, a professora Ana já está ali com o número formado, composto. 927. Mas o Miguel já respondeu. Tem gente que já está bem atenta ao que a professora está falando. Que bacana. Que beleza. Muito bom. É isso mesmo. Então, para eu decompor esse mesmo número, eu vou decompor de qual forma? Quantas centenas ele tem? 9 centenas, que é o mesmo que 900 mais. Quantas dezenas ele tem? Olha só, aqui está a centena. Quantas dezenas ele tem agora? Duas dezenas, não é? Que é o mesmo que? Isso, Vinícius respondeu. Isso mesmo, professora, é 20? Isso mesmo, Vinícius. Você está certíssimo. E as unidades são, de fato, 7. É assim que eu decomponho o número. Então, ele é 927. Eu já descobri qual é o número que estava oculto aqui. E aí, eu agora estou decompondo ele. Que é 900 mais 20 mais 7. Agora, nós temos um terceiro desafio. E esse é um pouco desafiador. A partir desse número, leia comigo. Componha outro, a saber, 950. Quais são as parcelas ou números faltantes? Então, vamos voltar para cá. Olha, eu tenho aqui a minha unidade, a minha dezena e a minha centena. 927. Mostra para a gente aí, Pro, o número composto. Isso. O número que eu preciso formar é o 950. Eu vou anotar ele aqui do ladinho. Só para a gente ter como referência. Olha aqui. Eu preciso formar agora esse número. Eu vou precisar mexer na centena. Esse daqui é 927. E esse, 950. Quantas centenas eu tenho no 927? Não são nove centenas? Sim? No 950, eu também tenho nove centenas, Pro. Então, segura para mim aí só as nove centenas separadinhas, por favor. Isso. Então, eu tenho nove centenas. Preciso mexer na centena? Não. A dezena, eu tenho 50. Olha só. Dezena, eu tenho cinco dezenas. Não é que formam 50 e eu não tenho aqui nenhuma unidade. Mas aqui eu tenho 7. Eu tenho 27. Vocês se lembram do material dourado? Acho que isso vai ajudar bastante agora na hora de compor esse número e de montar esse outro número agora. Montar um número a partir de outro. Olha só. Lá no material dourado, a minha centena não é representada pela plaquinha, pela placa que vale 100. Então, eu teria aqui as nove placas. Seis, sete, oito, nove. Minhas nove plaquinhas que valem 900, são nove centenas. As unidades, vocês se lembram que são as barrinhas? Eu tenho duas barrinhas, porque cada vez que eu junto dez quadradinhos, eu troco por uma barrinha que vale uma dezena. Mas nesse caso aqui, na minha unidade, eu só tenho sete unidades. Olha só. Então, novecentos e vinte e sete é o mesmo que sete quadradinhos, que seria da unidade, duas barrinhas, porque são duas dezenas, e nove plaquinhas, que valem os novecentos. Pensa um pouquinho comigo. Eu sei que tem aluninho aí que já faz cálculo mental muito bem. E para vocês, esse desafio está super fácil. Mas olha só, se eu tenho novecentos e vinte e sete, e eu preciso chegar no novecentos e cinquenta, o que eu preciso mudar aqui? A minha centena continua igual. Mas a minha dezena e a minha unidade, ela vai mudar. Eu tenho vinte e sete. Para essa unidade passar a ser dezena, já que a minha unidade aqui está valendo zero, eu tenho sete, eu preciso de mais três. Um, dois, três. Aí eu completo dez. Completo uma dezena. E essa uma dezena vem para cá, para a casinha das dezenas. E aqui na unidade, vai ficar o zero. Vamos ver se vai dar certo? Vamos lá? Então, eu coloco aqui. Deixa eu me ver rapidamente. Sabe o que é legal, professora? Enquanto eu estou acompanhando aqui, o Samuel, o Pablo, o Pablo escreveu duas vezes, eu já sei. Colocou o resultado. Já colocou o resultado certinho, Pablo? Olha que bacana. Nossa, que demais. Acabou acompanhando e conseguindo trazer a resposta, né? Isso. Já que eles foram tão esforçados em escrever mais de uma vez, eu falei, não, deixa eu valorizar. Então, olha só. Quais são as parcelas ou números que estão faltando aqui? Vocês já descobriram e já colocaram aí a resposta para a gente. Vamos, então, incluí-las aqui? Se eu tenho 27, se eu colocar mais três unidades, eu chego no 30, certo? Então, eu vou precisar aqui de três unidades. Seria uma outra parcela faltante. Mas, além das três unidades, o que aconteceu? Aqui, não virou 930, porque agora, aqui tem três barrinhas de 10. Tem três dezenas, certo? E agora ficou mais fácil de nós contarmos. Então, do 30 para chegar nos 50, faltam quantas dezenas? Se eu tenho três barrinhas de 10, eu preciso de mais... Opa, é esse aqui. De mais duas. Precisei mexer no 900? Não. O que eu acrescentei aqui? Deixa eu só tirar aqui a minha marcação para ficar mais fácil, olha só. O que eu acrescentei aqui é o que está em azul. Foram três unidades, que eu já coloquei aqui, e mais três dezenas, certo? Ou três dezenas e três unidades. Esse foi um desafio? É um desafio. Eles têm que pensar. Será que foi três dezenas? Ou será que foi duas dezenas? Vamos pensar no desafio, porque, professora, a gente faz isso para eles pensarem, não é, professora? Isso, isso mesmo. Vou até entrar na brincadeira junto. Olha só, por que a gente pôs o desafio? É 33, é duas ou três dezenas? Vamos ver. Vamos lá. A gente colocou esse desafio. Porque, olha só, quando nós completamos aqui que se tornou zero, a dezena já veio para cá. Então, eu já conto aqui uma a menos, não é verdade? Isso, ficaria dos dois. Porque aquele conjunto aqui volta com o bloco. Está vendo? Tinha gente que estava prestando atenção, professora. Muito bom. Bacana, por quê? Vou até fazer uma observação. Eu estou vendo um monte de professora colaborar com a gente, pedindo para eles prestarem atenção. Preste mesmo. Aqui são várias estratégias para ser feito, não é, professora? A gente precisa. Eu poderia ter feito de outra forma. Fala, professora. Eu falei, eu achei legal que o Pablo falou assim, é 23, 23. Olha que legal. O quanto é importante ter essa troca? E, às vezes, a gente faz esse movimento para trazer vocês para a aula. Que, na verdade, olha lá, é o 23, né, professora? Não foi isso, professora? Essa descolada para pensar? E, como eu comentei com vocês, aqueles que já fazem o cálculo mental, o que geralmente fazem? Bom, 927. Para chegar no 30, faltam 3. Aí, do 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, 20 e 3. Vai precisar de mais 20. E aí, daria esse resultado aqui. Mas, como nós dissemos, tem várias estratégias, não é? E não tem a seta, né? Existem caminhos diferentes, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima? Olha, eu prometo que a próxima está um pouquinho mais tranquila. Tá bom? Qual é o número? Vocês já entenderam aí o princípio. Então, vamos lá. Utilizando 3 algarismos, forme ou componha um número terminado em zero. Olha lá. O nosso número, dessa vez, vai terminar em zero. e também tem a casinha, a posição, no caso, né? Das centenas, das dezenas e unidades. Esse número, ele tem 4 centenas e 5 dezenas. Qual é o número? Ah, esse aqui ficou muito fácil. Vocês podem me dizer qual é esse número que tem 5 dezenas e 4 centenas? Tá faltando aqui só a posição das centenas. Vamos lá? Que número é esse? Nossa, agora choveu ali no chat os números. Muito bom. É o 450. Vocês estão certíssimos. Sofia, Davi. Muito bem. Então, responda aí. Eu esqueci de falar para vocês na tela anterior para printar a tela. Mas, se vocês quiserem, eu posso voltar um pouquinho. Deixa eu ver se dá certo. Isso. Se vocês quiserem printar a tela aí para vocês poderem fazer os registros posteriormente, tá bom? Posso passar? Voltando, então. E dessa outra vocês também podem fazer. Nós já vimos aí que... Esse é o... Esse é o outro, né? Isso. Até porque eles estão lá já decompondo. Tô gostando de ver. Tem uma turma que já tá lendo aqui já a tela junto. Muito bom. É a segunda etapa aí da nossa atividade. Vamos decompor esse número? 450, Prô? Então, daí o zero. Eu segurei. Entendi. Hum, é verdade. Que bom, professora. A gente interage junto e pensa junto. Demorou? É isso mesmo. Então, esse é o número 450. Esse número, ele tem unidades? Não. A unidade dele está no zero. O que está aqui na posição da unidade está como zero. Mas ele tem cinco dezenas e quatro centenas. E aí? Como que eu vou decompor? Vamos começar pelas centenas. Quatro centenas é o mesmo que quatro centos. Muito bem. E cinco dezenas? Vale quanto? cinco mais cinco mais cinco mais cinco mais cinco. Lembrando que essas cinco dezenas como nós fizemos ontem são dez durante cinco, não é? Vamos lá. dez mais dez mais dez mais dez mais dez dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Cinco centenas ou melhor, cinco dezenas. Hoje a professora está atrapalhada com as palavras. Cinco dezenas é o mesmo que cinco vezes o dez. Ok? Então, seria quatrocentos que são quatro centenas mais cinquenta. essas quatro centenas é o mesmo que cem mais cem mais cem mais cem quatro vezes o cem. Tudo bem? Então, quatro vezes o cem dá quatrocentos que são quatro centenas e quatro vezes o dez ou melhor, cinco vezes o dez dá cinquenta que são cinco dezenas. Ok? E agora? Agora vai ser aquele momento para pensar, né? Que agora eu achei que estava fácil, né, professora? Agora estou tranquila. Adoro essa última. Eu vou acompanhar aqui, tá? Para ver. se eu tenho quatrocentos e cinquenta e eu preciso formar agora o número seiscentos e cinquenta, preciso compor esse número, quais são as parcelas ou números faltantes? Quatrocentos e cinquenta. Observe que a minha unidade e a minha dezena continuam as mesmas. Do quatrocentos e cinquenta para o seiscentos e cinquenta, eu utilizo a mesma unidade e a mesma dezena. O que que vai mudar aqui? A minha centena. Se a minha centena vai mudar, eu já tinha quatrocentenas, para eu ter seiscentenas, quantas centenas faltam? Do quatro para o seis, faltam? Muito bem, Júlia, isso mesmo. Faltam duas centenas. E se eles responderam até mais rápido, professora? Parece que eles pegaram um jeito agora. É, esse aqui ficou mais tranquilo. Não, eu fiquei orgulhosa, escreveram centenas de um professor de português com orgulho quando escreve. Muito bom, muito bom mesmo. Então, se vocês quiserem printar a tela também para fazer as suas anotações e seus registros posteriormente, fiquem à vontade, tá bom? E aí, nós já vimos o princípio, como que eu componho e como que eu decompo o número. Acho que essa semana, nós estudamos bastante a respeito da estabilidade, não foi essa semana, semana passada também. Então, vocês já estão aí experts, tá bom? Vou passar para o próximo. E eu tenho aqui mais um. Diz assim, olha só, utilizando três algarismos, então, lembrando que são lá nas minhas posições de centena, dezena e unidade, você vai agora para compor um número terminado em três com oito centenas e oito dezenas. Qual é o número? Vamos lá? Um número terminado em três, olha só, o Pedro... O Isaac foi o primeiro. O Isaac foi o primeiro? A gente valoriza que ele está... O Isaac, o Pedro muito bom. foi unânimo, Isaac, hein? Ele já foi atrás do Isaac, olha só. Então, vamos formar aqui junto. O número é terminado em três, então, três são as minhas unidades. Quantas centenas ele tem? Ele tem oito centenas e dezenas, oito dezenas. Olha só, nós já lembramos aí que essas oito dezenas correspondem a oito vezes o dez, não é? Seria o dez mais dez mais dez, oito vezes, certo? Nossa, a aula está tão boa que está quase acabando, professora. Está chegando ao fim. Mas vamos lá, vocês já nos informaram aí o número? Vamos colocá-lo aqui, oitocentos e oitenta e três. Você já tem esse número aí, Prô? Opa, está na mão aqui, Maravilha. Decomposição já. Isso, eles já estão colocando ali para a gente. Como que a gente decompõe esse número? Oitocentos e oitenta e três é o mesmo que oitocentos mais oitenta mais três. Muito bem. É isso aí. E essa última aqui, para a gente poder compor o novecentos e oitenta e três, eu vou jogar para vocês. Vou deixar como um desafio de hoje, tudo bem? Então, vocês vão pegar aí o número oitocentos e oitenta e três que nós já temos e vocês vão tentar achar quantas centenas vocês vão precisar para formar o novecentos e oitenta e três. três, ok? Então, a nossa aula por hoje chega ao fim. Tenham todos um ótimo final de semana e muito obrigada por acompanhar aqui a aula. Tchau, tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.